Olá amigos, bem-vindos ao ZigZag e vamos experimentar dores aqui no canal. Já sabes, é as 100 portas que tens de passar, tens boas jump scares, tens de pôr uma fraldinha nova porque vais borrar a cueca. Não há hipótese, não há hipótese. Moedas. Ok, bora. Temos de passar por 100 portas sem borrar muitas vezes a cueca. Bora lá, tu vais me ajudar, não vais? É preciso uma chave para a primeira porta. E é esta. Ok, siga. Ah, tem de ser um bocadinho de tempo. Eu nunca experimentei, é a primeira vez que estou a experimentar. Ok, bora, 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 bora. Acho que podemos passar para a segunda. Já, segunda porta. Nada. Siga. Temos de estar com atenção aos sons, porque eu acho que é bem importante estar com atenção aos sons. Jesus, esta travada. Bora, siga. Porta número 3. Temos os roupeiros que podemos esconder lá dentro, se estivermos a ser atacados. Mas para já está tudo bem. Porta número 4. Podemos esconder debaixo da cama. Já, podemos esconder debaixo da cama. Ok, nada, 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 ali, nada, ali. Aqui no relógio, nada, nada, meu Deus, eu vou me borrar todo, estou mesmo a ver, meu fogo. Eu vou me borrar todinho. Ok, para baixo. Aí, bora, vamos embora. Porta número 6. Eu acho moedas, ainda não sei para o que é, mas, tipo, vou apanhando, porque vai ser importante, certeza. Última gaveta, a última. Nada. Nada, 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 agora porta número 7. Uma máquina de escrever, tipo, será que, normalmente, uma máquina de escrever é para salvar. Bora, 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 bora. Bora, bora. Porta número 8. Aí, abriu sozinha. Caraças. Estou a achar isto calmo demais. Porta número 10. Oi. Jesus. Ah! Ai, 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 oh, 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 oh. Vinha aí alguma cena. E agora, e agora? Está completamente escuro, meu. Ah! Porta número 11 Aqui é para trás Ok, não, é para este lado Para este lado Para este lado Ok, número 11 Número 12 Número 12, número 12 Já vou, não, número 12 Já vou a 10% do jogo Ok, escondi-me Tipo, só porque sim Porta número 13 Olha, aqui não há porta A sério? Quadro Tenho de pôr os quadros Nas molduras certas Ok, ok, ok E então O redondo está neste Pumbas, pumbas Porta número 14 Oh 15 Meu Deus Isto começa-se a complicar Para Chama-nível Eu não sei o que é que fez Ventilação Ahn Ventilação Outra ventilação Outra ventilação Ahn Não Seguro Estava uma ventilação no chão Faca Era só isto Era só aquela manivela E vai acontecer aqui alguma coisa Ah, vai Abriu a porta Abriu a porta Abriu a porta Abriu a porta Ok Porta número 16 Hum Hum Tem Tem eu tenho 200 paus a 295 paus as moedas terá tipo para recomeçarmos em algum sítio quando perdemos não sei ainda mas estou logo a descobrir que eu não vou passar isto até ao fim sem perder estou mesmo a ver estou mesmo a ver estou mesmo a ver eu não estou a ver nada ok malas ali uou chave porta 17 ok chave porta 17 briga veta chá gavetas ok nada siga falta ver este quarto siga 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 gavetinha 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 nada nada umas cartas tinha ali umas cartas que não sei para quem era ok 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 porta 18 fã fã oh uuuu bem ali umas sei que é aquela porcaria mas o gajo apagou as luzes ok ali ao fundo está porta 20 o que é que está aqui neste quadro um corredor com uma porta ah espera essa pintura tem o título de atrasado para o trabalho isto é pistas essa pintura tem o título de my neighborhood essa pintura tem o título de tomato of doom hum será que é pistas meu esta sala é igual a outra e aqui não há manivela eu já tive uma sala destas ok não tem nada era aquela manivela já está hum haha ok esta porta abriu e esta porta abriu 21 22 fuck 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 porque é que aquilo está escuro meu porque é que aquilo está escuro uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Não tem lanterna Era bem fixe Se tivesse uma lanterna Alguém falou comigo Ok eu não tenho mesmo lanterna Pois não Pois eu acho Que não tenho mesmo lanterna Tenho de apanhar Uma lanterna Tenho de apanhar para ir Uma lanterna alguros Meu isto está tudo marado Não mas aqui já tive Portanto não é por aqui A porta está fechada Oh 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 isto mudou Isto mudou Agora há três portas E aquela que tem o número 24 Porquê que eu vou às outras Essa pintura tem um título Teoria Ok Ok agora tenho uma vela Fuck Fuck Já tem a cuequinha Um bocadinho borrada Acho eu 25 26 Não isto tem de ser por ordem Não Eu fui à 26 Saltar uma porta Ah Merda Parece que você está tendo problemas Com o Rush As luzes As luzes vão sempre piscar Quando ele está perto Ok As luzes vão sempre piscar Quando o Rush está perto Quando isso acontece Enquanto isso acontecer Encontro um esconderijo Ah Foda-se 26 Já levei com aquela merda em cima Ok Foi aqui que eu entrei Bora 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 Já estamos Ah 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 28 Ai 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 Vamos embora Estou a ouvir para as escaraças As luzes As luzes As luzes Vem o Rush Não meu Não Tinha de sair Era mesmo O que é que é estes olhos Ok Chave A lanterna já se foi Eu tinha uma vela que tinha apanhado Mas já se foi Porta 30 Ai caraca o que é esta merda O que é esta merda Merda pá Merda pá Ah 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 Oh 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 Fuck Porta 37 Tô tremei meu Isto dá para cagar a cueca mesmo Ah Ah Ai se eu ficar muito tempo dentro do quarto Também dá bosta Dentro do quarto não dentro do roupeiro É Oh Tô a vir outra vez Ai Tô a vir outra vez Tô a vir outra vez Tô a vir outra vez bosta Ai 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 OI Bora, bora, bora 42 Vamos quase a meio Ai meu, ai meu, ai meu Ai meu, ai meu, ai meu Ai meu Sobrevive ao Ice Era só não olhar para ele, não era? Eu acho que foi por pouco, nem sabem como é que foi A energia está no mínimo E apanhar energia Será que se a gente se esconder A energia aumenta? Não Caraca As moedas servem para que? Nem para vida, nem para nada Nem para nada Que pintura é essa meu? A pintura Mona Thump Eu digo que tu quer que é uma Mona Eu digo que tu quer que é uma Mona Eu digo que tu quer que é uma Mona Eu te digo, eu te digo, eu te digo Eu te digo Não faz nada Esta merda Devia dar para Para tipo Para tipo Gravar Ou assim Graças Hum Hum Nada Estas 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 Aquelas portas também não funcionam É que estas máquinas de escrever Estão aqui tipo Mesmo só para enfeitar Nem vale a pena dá para Isto É uma Aqui é qualquer coisa São uma chave Um Algo Ai Aqui aqui e aqui a merda já li estive já li estive siga 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 e aí a porta 48 temos quase a meia e ok bela vamos apagar e aí o que é esta merda pá esta merda deste barulho não sei mas bora é por aqui NÃO 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 ou que caralha seja uma coisa esta perto de mim ah 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 não posso ir para trás Ok, ele está lá ao fundo Ai, tenho aqui o... Que carago O que é isto, meu? Um, dois, três, quatro, cinco, um é estrela Dois X Ah, espera aí, parece Um livro Merda É preciso encontrar livros nas porteleiras Você morreu para a figure enquanto se escondia Você deve controlar a sua respiração Opa Mais uma vez, amiguinhos Mais uma vez Jesus Ok, cuidado com o barulho Este som É um tipo Quando estamos perto dos livros Onde é que o resto está? Andá lá ao fundo Andá lá ao fundo Vamos por aqui Ok, isto É o que temos de fazer Esta folha Mostra-nos O enigma Que temos de cifrar Oh, ele é cego Ok, já sabemos que ele é cego Um Triângulo, sete Dois Círculo, um Outro Vamos passar para este lado Ok, bora Bora, 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 bora Ok, ele não vem para aqui Outro Quadrado, sete Ok, eu acho que o segredito É andar sempre Sempre Agaixados 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Falta um livro Vou parar da respiração Eu tenho os livros todos Deus, quer que ele não venha aqui Caraços Bora, bora, bora Respiração Concentração Oh Meu fogo Cor, 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 cor Cor, 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 cor Corre, 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 corre AAAAAH Você morreu para o FIGURE De novo, de novo amiguinhos E agora tinha os livros todos Só faltava ver onde é que tinha de ir por o código Que eu ainda não sei porque é algum sitio que temos de ir por o código Se você tiver de andar perto dele, faça isso agachado Bora,bora,bora,bora,bora,bora,bora,bora,bora Temos os livros todos já Eu só não sei onde é que se mete o código Deve ser lá em cima, por aquele sitio onde ele vai, não é? Ai Jesus vai 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 satanás É aqui Então Ah isto tem ordem Man como é que sai daqui Ah 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 Ele vai me apanhar Talvez não, talvez eu me esconda aqui Isto tem ordem, temos de ver aqui Ah Ah Eu já não tenho a folha, meu Tenho de apanhar a folha Ah 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 Há mais meu Há mais livros Nem todos são os corretos Nem todos são os corretos Ok, tenho de ir apanhar a folha outra vez A folha está em cima daquela bancada ali em baixo Caraca, onde é que ele está? Onde é que tu estás, Satanás? Está lá embaixo Vem aí, vem aí Vem aí, vem aí, vamos se esconder Não, não veio Eu estou a ouvir passos muito perto Então, isto é 1, 2, 3, 4, 5 O primeiro é o quadrado, tenho O 2 é o quadrado, assim que o bico para cima Tenho O segundo é o quadrado, 7 Então é 4, 7 Depois é 4, 7, 4 4, 7, 4, 1 4, 7, 4, 1 4, 7, 4, 1 Falta um livro 4, 7, 4, 1 O último é o X 4, 7, 4, 1 O último é o X Ah, caraças Nada, nada disto X, 2, 4, 7, 4, 1 X, 2, 4, 7, 4, 1 4, 7, 4, 1, 2 4, 7, 4, 1, 2 47412 47412 esconde esconde não me faças respirar agora ele vem aí vai me fazer respirar não onde é que ele está ele vai lá para baixo já foi 47412 é isto é isto cuidado para não fazer nenhum som 47412 opa olá amigo olá amigo caraças meu então oi nem diz nada de jeito meu eu não consigo ler o que tu dizes o que é que tu dizes aqui Ok, este gajo que está aqui Entrou aqui e quase destruiu isto Agora podemos comprar upgrades, meu A sério Brutal Tipo, é para ficarmos mais fortes Quando tentarmos da próxima vez Seguro o quê? Uma caveira É o quê? Vou roubar o boneco, o gajo Vai dar merda Não, não aconteceu nada Pensei que ia dar merda Podemos desligar a música? Ok, não faz nada Isqueiro, cruz Chave, não sei Eu vou ver o que é que esta chave faz A sério, o que é aquilo ali dentro está tudo escuro Isto não dá nada Isto também não dá nada Ok, isqueiro Isqueiro, acender 54 Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Ele deve ter deixado a porta aberta Ok, 56 Isso Ok, 58 59 E temos layer abaixo Ok, aqui em principio não há problema Aqui em principio não há problema É só encontrar a manivela Para abrir a porta Que não está aqui Deve estar ali dentro Merda, vai fazer para o outro lado Bora, vamos, vamos para cima Pafo 61 Caras Caras Oi, oi Oi, oi Oi, oi Tentei encontrar uma manivela Isto aqui é tudo escuro E acabou-se o gás Do isqueiro Nunca mais saio daqui na minha vida, acho que eu Encontrar Encontrar Uma manivela Numa cena assim escura Vai Vai-te no cara, arças Fogo 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 Eu ainda, ainda Ainda tremo, meu Ainda tremo Fogo, é para ali que eu tenho de ir Mas Mas Eu entrei de um lado e saio do outro Entrei de um lado e saio do outro Entrei de um lado e saio do outro Portanto Deixa-me dar aqui mais uma vista Opa Fogo Opa 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 Pode ser ali Não Porque ali estava Mas Eu aqui já estive Aqui é a saída novamente Lá para cima Sessenta e um F*** 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 Jesus, eu não gosto nada deste gás F*** 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 ah meu fogo, eu sabia que isto ia ser o diabo agora, sem nada, sem luzes Jesus meu, não quer descer as escadas, ok 61 é direito 62, finalmente só me faltava aparecer aqui outro choné a correr atrás de mim, não, mas não, não apareceu ok, 64, eu vim aqui para dentro sem querer 65, uma sala do hospital eu queria tipo encontrar uma vela a um isqueiro pelo menos isto agora tem zonas boidas escuras oh, eu tenho esta chave não é uma caveira, pensei que tinha esta chave não sei o que é o que é esta porta, se vocês souberam, deixem já aí nos comentários eu já vi as gavetas todas, portanto aqui não pode haver mais nada agora qual era esta porta? 66 67 para ali alguém está a descer as escadas, parecia, mas não, bora eu já me arrepi por tudo e por nada isto não é uma pintura 68 as luzes mexeram, as luzes mexeram-se 70 aí eu vou em frente 71 é as luzes é as luzes as luzes mexeram-se não, não se mexeram ah, mexeram-se eu sabia 72 este quarto está todo partido isto cada vez está pior cada vez está pior ok, a chave só pode estar aqui o hotel cada vez está mais destruído oh meu, tenho a sensação que alguém vai correr atrás de mim aqui, outra vez, não? tipo, sei lá, vamos ver não sei se me saf ah, portanto é o que é isso, hein? ah, não, tenho a escondição eu tenho a escondição eu tenho a escondição ae, eu tenho a escondição eu tenho a escondição Assas dois Eu quis ativar as vitaminas para correr e não deu meu Quando eu ia a fundo Será que isto é tudo igual, meu? E continua. Bem, igual não é que aquelas últimas salas estavam mais... Estavam mais destruídas. Meu, isto dá mesmo para respirar bem fundo e faltar aqui um bocado do ar, meu. 80. Será que faltam 19 portas? 18. Ai, ai, preciso-me esconder. Preciso-me esconder. Merda. Era 82. Ali. Portanto, tem que ser 83. Ah, 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 ah. Ah! 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 Merda! Ah! 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 Você morreu para alto de novo. Novo caraças! Nunca tinha visto alto na vida. Nunca tinha visto alto na vida. Ok. Eu corri para um lado e para o outro e ele aparece à minha frente. Quando ele fizer isso, vire-se e continue correndo. É preciso, vai, tem de repetir várias vezes. O processo várias vezes. Virar, 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 virar! Para não nos apanhar. Amiguinhos, este episódio fica por aqui. Nós passámos... Até à porta de 83. Passámos da biblioteca. Super mega like, subscreva, ativa o sino das notificações para não perderes nada. Fui!